E as telhas eram formadas nas coxas das escravas, que tinham as suas coxas mais grossas. E essas duas de pedra, mas só que foram feitas por crianças escravas. Vou contar tudo certinho o que a gente vai fazer pra vocês. Durante o dia, a gente sai da aldeia Pataxó. Que foi a aldeia que me deu o nome de Nayré. Nayré Pataxó e Nhojó. E olha que lugar bonito. Olha só, chegamos na nossa terceira queda. De entrar na cachoeira ou quando a água tá muito fria. Você xinga e pula. E é isso aí. Agora a gente volta com a paratia. Pessoal, meu nome é Anderson. Já tenho 17 anos que eu conto a história aqui da cidade. Pessoal, essa é a igreja da Edgássia. A proposta de 1722. Era permitida a entrada dos partos e dos índios. Esse prédio meia-frente que já foi restaurado é o antigo mercado negreiro. Onde ficavam os escravos e o ouro. E as telhas eram formadas nas coxas das escravas. Que tinham suas coxas mais grossas. Ali era vendido o açúcar e o café. E ao lado daquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres alheias da época. As mulheres da vida. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada real de ouro preto. E para ativar os cais mais importantes do Brasil. Quando o Rio de Janeiro era a capital. O ouro não tinha valor comercial no nosso país. Era levado pra fora. E essas duas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX. Mas só que foram feitas por crianças escravas. Por isso que tá o nome de pede, moleque. Que as pedras não tem formato certo. A maré do mar entrava nas ruas. Fazia toda a limpeza de fezes e urinas. E levava lá pro mar. E aqui minha pessoa, o Anderson. A primeira estátua viva do escravo no Brasil. Que é inédito. Nada acabou por aqui. Porque quando tiver amor, respeito, pela cultura afro-brasileira. Existente no nosso país. Como no mundo inteiro. Eu vou lutar até o fim. Acabou, pessoal. Acabou não, eu menti. Agora a calma vai começar. Tivemos uma apresentação do Anderson. E agora a gente deixa a Paraty. Aproveitar essa tarde que a gente ganhou aqui. Pra fazer mais uma aventura. Então a gente vai numa cachoeira que fica na beira da BR-101. Então vamos que vamos. Já são quase 4 horas da tarde. Deve ser quase meia horinha pra chegar lá. Mas eu acho que dá pra aproveitar ainda um pouco. Estamos com mais 3 motos aqui atrás. E logo, logo a gente chega. Chegando na BR-101. Pra esquerda vai pra São Paulo. Pra direita vai pro Rio de Janeiro. Pra Inga dos Reis primeiro. Rio de Janeiro depois. E seguindo reto, a gente volta pela estrada real. Que foi o caminho que a gente fez pra cá. Indo pra Cunha e Guaratinguetá depois. As motos estão aqui atrás. E vamos que vamos. Vamos sentir o Rio de Janeiro. E olha só. Eu sempre faço esse caminho no sentido inverso. De Paraty pra São Paulo. Porque eu frequento muito a Trindade. E o visual é mais ou menos esse. Essas árvores fazendo esse arco aqui. Por cima da estrada aqui. É bem bonito. BR-101 é maravilhosa. Esse trecho aqui da Rio Santos. A única chatice é as cidades que tem no caminho. Que a gente tem que passar dentro de Caraguatatuba. De Ubatuba. Fora isso. É uma estrada muito, muito, muito bonita. Normalmente eu monto os tours pra cá. Sempre no inverno. Porque apesar de não ser tão quente quanto o verão e tudo mais. Tem muito menos trânsito. Então pensando no passeio de moto. É muito mais agradável. Aldeia indígena à esquerda. Mais 100 metros. E eu acho que a entrada é aqui. Olha só. Aldeia Pataxó. Vamos lá. Eu quero que a Nay conte um pouquinho sobre a tribo indígena que a gente está agora. Gente, vocês não fazem ideia. A gente veio aqui despretensiosamente para conhecer uma cachoeira aqui em Paraty. O que descobrimos? Chegamos aqui na entrada. Tinha uma placa enorme escrito Aldeia Pataxó Han Han Han. Que foi a aldeia que me deu o nome de Nayré. Não sei se vocês sabem, mas meu nome é Bruna. De nascimento. Tan tan tan. Tan tan tan. Coloca um esquilo dramático. Não vai colocar. E aí em uma das vezes que a gente passou, que a gente faz parte do projeto social do Rally dos Sertões, e a gente passou por uma comunidade em São Joaquim de Bicas, na verdade uma aldeia, para ajudar eles, para levar uma assistência médica para eles lá. E eles fizeram uma cerimônia de batizado e me deram o nome de Nayré. E é essa galera. E eu estou louca. Meu Deus, acho que eu vou ficar aqui. Falei que eu queria ficar aqui. Mas é. Achou a sua casa. Olha, está aqui. Estou até construindo já. Vamos que vamos. Nayré Pataxó Han 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 Han. E olha só, passamos pela primeira cachoeira. E o que a gente decidiu fazer? São três cachoeiras. Então a gente já vai até a última. Depois vai voltando. E aí decide que cachoeira a gente vai parar. Se vai tomar um banho. Não tem queda. É uma cachoeira só. Bom, ela é indígena aqui. Eu não vou discutir. E agora eu já me lasquei. Não sei passar por aqui não. Pessoal, desliga o controle de tração aqui. E olha que lugar bonito. Tem até um casal de figurantes ali. Para deixar mais bonita a cachoeira. Olha só. Chegamos a nossa terceira queda. E o rio vai descendo. Fazendo várias piscininhas. Legal. Vou ensinar um truque agora. É o melhor jeito. O único que eu conheço. De entrar na cachoeira. Ou quando a água está muito fria. Você xinga. E pula. Bom, agora. Nem põe a mão aí não. E aí? Deixa nos comentários. A Nair vai conseguir entrar ou não vai? Já pode parar de cigarro. Olha lá o Thiagão. Embaixo da cachoeira. Que legal. Vamos lá explorar mais um pouco da cachoeira. Com cuidado. Que já teve uns tombos aqui. Fala aí Tarzan. A cachoeira é rada. A cachoeira do Pataxó. Olha que legal. Mais um poço. Rapaz. É muito liso isso aqui. Um poço muito legal. Olha que legal. Rola uma piscina de fundo infinito aqui. E na frente lá. Que é a da d'água. E a gente vai voltando. Para a aldeia Pataxó. Agora a gente já está na altura do primeiro poço. Muito legal, né? Então que vamos. Aqui é o espaço e vida da tribo indígena. E o pessoal lá na frente falou que dá para organizar eventos com rituais aqui. Para conhecer melhor da aldeia Pataxó. E ali tem vários instrumentos musicais. Bom, voltando às nossas motos. A gente pediu para o pessoal deixar entrar aqui na tribo. A gente poder deixar capacete, as coisas e tudo mais. Sem problema. Olha que legal. Aqui os artesanatos da aldeia. E é isso aí. Agora a gente volta para Paraty. E olha só. A gente de novo na estrada. E olha que fim de tarde mais bonito aqui na região de Paraty. Vamos que vamos. 30 quilômetros agora de BR-101. E a gente está de novo lá no Hotel Vallacouto. No Centrinho Histórico. E madrugar, amanhã cedo. 4 da manhã vai ser a nossa saída. Será que isso vai dar certo? Só tem um jeito de saber. Boa. Esse joinha da Nael confirmando que está todo mundo aqui atrás. Que ela é a contadora oficial de motos. E olha só o trevo aqui já de Paraty. E eu botei os GPS para fazer umas contas aqui. Para ver se a gente precisa abastecer agora ou não. Porque a programação é abastecer amanhã em São Luís do Paraitinga. Então temos 120 quilômetros para lá. E a gente rodou 60. Então vai dar menos de 200 quilômetros. Como a gente está fazendo essa viagem em uma velocidade boa. Uma velocidade maneira, na boa. Todas as motos fazem 200 quilômetros fácil. Inclusive levando em consideração que a gente sobe a Serra de Ubatuva. Que aumenta um pouco o consumo da moto. E vamos chegando de novo. Vamos lá para a nossa pousada. Tomar um banho quente. Depois tanto banho gelado de cachoeira. E comer alguma coisa que o bicho já está mastigando aqui dentro. E hoje a gente vai ter que fazer uma comprinha de supermercado. Para tomar café da manhã. Amanhã no quarto. Aqui não vai ter café no hotel, né? 4 horas da manhã. A vaca nem deu leite ainda. E eu adoro esse portalzinho para entrar na cidade. Vamos que vamos.